afirmações para prosperidade e abundância com o som e arquétipo da cachoeira fonte que significa fonte da vida prosperidade e abundância com o som em 888 hertz que a frequência da abundância do dinheiro amor e saúde você ouvirá também as afirmações da lei da atração para prosperidade abundância e amor iniciando agora tudo na minha vida já está dando certo e já está tomando o rumo que deve tomar eu estou no lugar certo fazendo o que é certo na hora certa eu sou o eu sou eu sou o eu sou eu sou o eu sou minha vida me surpreende com abundância de dinheiro prosperidade e amor o tempo todo eu ajusto harmonizo e equilíbrio e tudo que impede isso eu destruo descrio agora tudo na minha vida já está dando certo e já está tomando o rumo que deve tomar eu estou no lugar certo fazendo o que é certo na hora certa eu sou o eu sou eu sou eu sou o eu sou eu sou o eu sou minha vida me surpreende com abundância de dinheiro prosperidade e amor o tempo todo eu ajusto harmonizo e equilíbrio e tudo que impede isso eu destruo descrio agora tudo na minha vida já está dando certo e já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou 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 Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou 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 Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou 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 Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou 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 Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou 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 Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou 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 Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou 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 Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou 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 E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou 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 Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilíbrio E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilibro E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou 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 Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilíbrio E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilíbrio E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo E já está tomando o rumo que deve tomar Eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilíbrio E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Tudo na minha vida já está dando certo Tudo na minha vida já está dando certo Eu sou o eu sou Eu sou o eu sou Minha vida me surpreende com abundância de dinheiro, prosperidade e amor o tempo todo Eu ajusto, harmonizo e equilíbrio E tudo que impede isso, eu destruo, descrio agora Obrigado